Oi meus amores, olhou aqui de novo, hoje eu estou trazendo mais uma receitinha para vocês e a receitinha que eu estou trazendo hoje é de uns deliciosos pãezinhos de batata na frigideira, sem forno meus amores. Mas antes de eu iniciar essa receitinha, você que não é inscrito, se inscreva aqui embaixo e não esqueça de ativar o sininho para vocês seus primeiros notificados quando eu publicar um vídeo novo no canal. Deixe seu joinha, compartilhe com a família, com os amigos, para eu continuar trazendo receitas e dicas maravilhosas para vocês, tá bom meus amores? Agora aqui vamos dar início a nossa receita. Para fazer os nossos pãezinhos, eu tenho aqui 6 batatas cozidas e amassadas, aí tenho 8 colheres de sopa de farinha de trigo, sal a gosto e uma colher de sopa de fermento em pó, eu estou usando o químico, aquele que a gente faz bolo, tá bom? E aqui para o nosso recheio você pode, é opcional. Aqui eu estou usando cubinhos de queijo mussarela e aqui eu tenho mortadela ralada, mas você faz o recheio da sua preferência, tá bom? Eu vou fazer aqui com os dois, mas se você quiser pode fazer com um ou então com outro, tá bom meus amores? Então agora aqui eu vou colocar os ingredientes aqui na minha tigela e vou reservar aqui o recheio. Ah, e eu esqueci da orégano, né? Eu vou usar a orégano, mas depois eu... Aí aqui eu vou colocar as batatas já amassadas. Aí a farinha de trigo. O sal. E vamos misturar bem. Aí aqui eu vou acrescentar o fermento. E vou misturar até formar uma bola, tá bom meus amores? Vou colocar a mão na massa. Pronto, já está uma bola, olha só. Agora aqui eu vou fazer pequenas bolas e modelar deste ano. Aqui com essas recheio. A farinha daqui é horrorosa, gente. Aí eu fui passar água nas mãos, né gente? Pra mim fazer aqui na mão, porque é horrível fazer com aquela luva, né? Aí eu abri, vou fazer uma bola, né? Aqui abrir a massa e vou colocar aqui um pedaço de queijo, um pouco de orégano e vou colocar nesta daqui um pouco de mortadela. Assim. E vou unir as pontas. Assim. E vou unir as pontas. Como se fosse uma coxinha, né? Assim. Pra ele sair no ar, né? Liberando o ar. Pronto. Aí agora vamos modelar bem. Olha só, meus amores, já terminei de enrolar. Agora eu vou na frigideira e vou fazer assar os nossos pãezinhos, tá bom? Aí aqui, meus amores, eu coloquei uma frigideira aqui antiaderente aqui no fogo e tá ligado. Eu coloquei um fio de azeite, agora eu vou espalhar aqui o azeite, né? Você pode colocar óleo, pode colocar óleo de coco, da sua preferência, manteiga, tá bom? Aí agora aqui eu vou colocar os pãezinhos e dourar de todos os lados, de um lado e do outro, em fogo baixo. Aí ó, vocês vão fazendo assim, de todos os lados e virando sempre. Aí os lados que não estão douradinhos, vocês vão virando até que ele esteja totalmente douradinho. Os olhos estão bem fofinhos, olha só gente, fofinho mesmo. Agora eu vou tirar da frigideira, esse último aqui que eu coloquei ainda tá um pouco, dá falta dourar um pouco. Aí agora eu vou tirar os meus pãezinhos, olha só que lindinhos que ficam. Fica muito lindinho, fofinho gente, fica maravilhoso. Fechei ele demais, hum, que maravilha. Agora eu vou fazer a mesma coisa com todos os meus pãezinhos, colocar mais um fio de azeite. Vou espalhar aqui com um pincel. Se você não tiver um pincel, pode usar um papel toalha. Olha só meus amores, como que ficaram os pãezinhos, ficaram lindo, maravilhosos né. Olha só que fofura que ficaram. Agora eu vou provar aqui e falar o sabor dessa delícia pra vocês, tá bom. E renderam-se dez pãezinhos. Olha só, agora eu vou morder uma aqui e vou mostrar pra vocês como que ficou. Hum, que delícia gente. Hum, divino. Ficou fofinho, nossa bem fofinho mesmo, uma delícia. Assuma aí gente, que delícia, muito gostoso. Nem pensei que ia ficar tão gostoso assim. Maravigoso, tudo de bom. Olha só. Então essa foi minha receita do dia meus amores, espero que vocês tenham gostado. Ficou muito gostosa mesmo. Rápida de fazer né, não vai no forno, não gasta muito tempo. Rapidinho você faz. Dentro de meia hora, tudo prontinho, com lanchinho da tarde divino. Então assista o vídeo até o final, pro YouTube entender que vocês estão gostando dos meus conteúdos. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e deixe seu joinha. Tchau. 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 Tchau.